Olá pessoal, o cortiço já fez, é o título desse vídeo. Olha, ontem eu postava um vídeo, eu estava de poção aqui do meu cortiço, esse estrutura aqui, bom, lembrando, explicando tudo, aqui tem uma abelha, uma mandaçaia da caatinga, melitra, uma mandacaia, e aí, apareceu o comentário, desde o comentário disse que eu tinha que explicar direito porque eu estou perturbando, criando problemas para, que tem muita gente que está iniciando. Olha, não estou criando problemas nenhum, inclusive vou deixar alguns prints aí, mas vamos por partes. Cortiço, vem de cortes, latim, quer dizer, cortex, o cortes ou cortex é casca de uma planta, fazendo, na verdade, relatando a uma planta que tem uma casca muito espessa, que é da família dos carvalhos, que é o querxuber, também rico em suberino, um lipídeo, a substância de origem vegetal, obviamente, mas vamos ao cortiço. Substantivo masculino, peça feita de cortiço ou de qualquer outra casca de árvore, para alojar colúnias de abelhas, comélia. Comélia, gente, é uma outra palavra que vem de como, que é uma estrutura feita pelos gregos, ainda na Grécia Politeísta, ou seja, antes de Jesus, que ele chamava de como, por isso a derivação, a primitiva, se a gente for estudar etimologia, a origem das palavras, você vai lá encontrar. Comélia vem de como. Figurado, sentido figurando, figuradamente. Casa que serve de habitação coletiva para a população pobre, casa de cômodos. Cada casa tem cômodos, mas é como que cada cômodo se aloja, abriga uma família. Isso é bem característico daquilo que eu falei em uma aula para os alunos, que a gente pode ver competição, também, eu falei isso no vídeo, competição intra e interespecífico, mas interespecífico na espécie humana, exemplo, claro, são as cidades, dentro de cidades, a grande quantidade de pessoas ocupando espaço de menos, ou seja, muito em pouco. Complicado isso, sim. Cabeça de porco. Que cabeça de porco? Nas grandes cidades é comum o pessoal pegar aqueles casebras, aquelas casas antigas, aqueles, sei lá, alojamento bem antigo, casas coloniais, boa parte de madeira, inclusive, às vezes, pega fogo. Aquilo é um cortiço. O que aconteceu em São Paulo com aquele hotel lá que foi desativado, ali é um cortiço. Bom, então, como a gente pega e a gente usa, trabalhar com isso, por exemplo, claro que não é muito adotado, mas isso aqui pode ser chamado cortiço. Tem gente que chama isso cortiço. Para a ignorância de muitos que não sabem, a palavra cortiço pode ser ligada também a um caixote. Tá bom? Como isso aqui o pessoal detonaram, esses doutores de WhatsApp, esses intelectuais de Facebook, isso aqui poderia ser chamado cortiço. Aqui é a caixa Santos. Tem nome? Tem. Nome e sobrenome. Porque tem um autor que tem sobrenome. Mas eu vou aqui no documento. É uma dissertação de mestrado acadêmico que aconteceu no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe. E foi o título, é Caracterização Morfométrica de Abelhas Urussumelipiscutelares. Vou deixar isso também. Vou deixar até lá para quem quiser acessar. da Hannah, com H, dois Ns, Angélica Santos Pinto. Então, a Santos Pinto, ela foi feliz porque ela fez um estudo e ela estudou que o que ela chamou, aquela caixa longa antiga de cortiço, porque pode receber essa denominação, e estudou a caixa que os leigos chamam de ímpar. É leigo. Então tem que dizer, porque é Impa Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E descreve errado. E ela observou uma coisa, até estudo. E se esse estudo tem uma banca examinadora, ela passa, defende, faz uma defesa. E se não tivesse valor, ela teria sido reprovada. Não teria sido aceita. Não seria publicada lá na CAPS. Junto ao CNPq. Não teria tido verba para costear que isso tem custo. Então, a Hannah, ela chegou à conclusão, nesse trabalho morfométrico, que as abelhas criadas aqui, olha só a coisa, pesquisando hoje, encontrei. Caixa desse tipo, vai ter outro papel importante, a questão genética. Olha só. Está lá, leiam. Não saia falando qualquer coisa que o outro falou, igual a Maria vai com as outras. Então, caixa desse tipo, para as abelhas nativas, o que trabalhava foi com a Uruçul nordestino, Melites cutelares, a Uruçul também chamada verdadeira. Essa caixa aqui, a abelha mantém melhor pool genético. Ah, mas vocês não vão entender. A maior variabilidade genética dentro da espécie é mantendo em caixa desse tipo. A caixa lá, que foi o criador vigílio de Portugal, Brito Araújo, em 1948, que ele chamou de camadas, e eu chamo Portugal Araújo, apenas em reconhecimento que foi ele, já que ela recebe tudo quanto é nome, mais nome do que jirico, que é jumento, que recebe um monte de nome, denominações. Ela chegou à conclusão, que caixa desse tipo, e os chamados cortiços, que ela tratou como cortiços, que é aquelas caixas mais fundamentais, feitas de qualquer jeito no passado, que o cara tampava a extremidade de barro. Para a questão genética, é melhor. As caixas de modo, as caixas de camada, é o estudo. Eu não estou aqui chutando, não sou como vocês, que ficam chutando de qualquer jeito. Está lá a lei, vou deixar lá, ou seja, você pode acessar o documento, é disponível. E você pode até, questionar a rana, no caso Pinto, aquela rana angélica Santos Pinto, também tem Santos, igual a Giovana, não sobrenome, que é um nome muito comum, você pode questionar, a autora, todo mundo que faz um estudo, pode ser questionado, qual é o problema? Explicar por quê, porque, mas o resultado que ela encontrou, é que naquelas caixas, há uma perda, de material genético, na caixa que tem divisórias, na caixa que não tem divisórias, falou daquela e falou em outra, na caixa que não tem divisória, como é o caso aqui, ainda tem a questão do aumento, eu não tinha, nem imaginava, olha como Deus é legal, eu fui pensar nessa caixa, claro, todo, pensando, fiz todos os cálculos, usando um pouco, que eu sei da matemática, da física, da química, principalmente da biologia, mas, acabei, chegando agora, um artigo de 2013, foi a publicação, estudo foi em 2012, 2013, trabalho, pesquisar, trabalho de campo, a parte experimental, que ela fez, e o que ela observou, o que ela encontrou, para surpresa, a Orosul, então gente, voltando na questão do cortiço, cortiço, a derivação portuguesa, se estende ao Brasil, ou outros países, de língua portuguesa, que pode estar em outros países, não é o mesmo que favela, favela também, é uma derivação, que vem de uma planta, que tem aqui, uma legume, nossa, se não me engano, aqui na Caatinga, que é a favelira, o nome tem relação, com a guerra de canudos, mas não vamos entrar aqui, que não é, para fazer, falar história, a aula de história, então, por quê? Porque os europeus, eles faziam, pegavam a casca, dessa planta, que é a cortiça, que é utilizado, principalmente, na vedação de bebidas, somente vinho e espumantes, então, também, hoje, pouco, na pesca, nas redes, era utilizado, era utilizado, em acabamento de mols, tanto que em Portugal, que é um dos grandes produtores, é dito, que eles tratam lá, como o petróleo português, é a casca do carvalho, dessa planta, da família do carvalho, que é o kerk suber, rico em suberina, então, eles, como tiravam essa casca, como não tinha caixa, langstrose, é uma coisa antiga, milenar, e fazia uma estrutura, para colocar as abelhas, e quando chegaram aqui, eles fizeram, portanto, isso aqui, é um cortiço, sim, até a caixa, se quiser chamar de cortiço, eu não fico, fico revoltado, até porque, ela é mais eficiente, do que a caixa, que todo mundo faz, esse aqui, foi feito pelo Carlinho, agradeço, imagem, dia 7 de janeiro, tem uma mandação, que vai ficar aqui dentro, eu mantejo, o que o padre Humberto Bruno, fazia, coro, o que é que coro, então, isso é um cortiço, a gente poderia dizer, entre aspas, que o homem só manipulou, poderia já ser encontrado, um galho, um caule, com ovo, com a cavidade, e aí, tecido só, cortado aqui, as extremidades, tampado isso aqui, aquele não, aquele só fez, e aqui eu coloquei, gampos de cerca, de arame farfado, como vocês podem ver, e coloquei, raio de moto, para fazer o mais próximo, do original, tem aqui, claro, para alimentador, fiz aqui como pegador, e tudo, mas, isso aqui, é um cortiço, tá, sim, senhores, então, não preciso, ficar, não deu, não estou explicando errado, agora, aqui é uma caixa, uma caixa, com dimensões, uma caixa, que tem dimensões, milimétricas, porque foi estudado, porque eu estudei, agora, se eu tivesse, o que eu já falei, não tenho nada contra, e o Brasil, é um país, pobre, em parte, pobre, da população pobre, rico, e pobre, o que que é isso, é um país, que a renda per capita, é a pior do mundo, das piores, pior do que o país, da África, onde tem milionários, obviamente, a pior distribuição de renda, uma das piores do mundo, é do Brasil, onde o país, é rico, mas, no entanto, não tem investimento, ciência e tecnologia, vive de commodities, ou vocês, não veem isso, agora, os fundamentalistas, vai lá, você faz uma coisa, o canal, não é para qualquer um não, não quer, não sabe comentar, não tem conhecimento, aí, por que os portugueses fizeram isso, porque chegaram aqui, viram os nativos, os verdadeiros, donos da América, criando abelhas, eles cortavam o galho, tinha uma abelha, ou um calo, um tronco, levavam para casa, e colocavam, inclusive, dessa maneira, que eu estou colocando isso aqui, na horizontal, porque eu estou descendo desse indígena, isso aqui, me reporta aos meus ancestrais, e era assim que a gente, não fazia um bichinho bem feito, isso aqui, isso aqui eu estudei, para chegar aqui, para chegar aqui, nessa maravilha, isso aqui foi pensado, isso aqui não saiu assim, no chute, aleatório não, não foi de qualquer jeito, porque caixa tem muitas para aí, muitas, e eu nunca disse, a caixa, por exemplo, eu dei um cara, estava postando um vídeo, com a caixa WF, aí eu disse para o rapaz, está tudo cheio de erro, está cheio de fresta, por isso que a Jataí fechou, só ocupou um terço superior, ainda mais que a caixa vertical, uma caixa, sei lá, 12 por 12 interna, 40, 30 e pouco, e ele furou em cima, assim, isso é vertical, ele tinha que furar aqui embaixo, para saber, poder circular em todas, o cumprimento ao longo da, vamos pensar ali, da estrutura interna, da parte interna, do espaço interno, então, o Cortiço existe, moço, o Cortiço tem um sentido, ontem eu falei, sentido figurado, tanto que é um livro, do escritor naturalista, maranhense, Aluísio Azevedo, o Cortiço, que é com a Luzão fazendo, a Luzão tem na, na rua do Cateto, no Cateto, que também é a rua do Cateto, lá no Rio de Janeiro, junto ao Largo, do Machado, junto ali, aquela parte toda, ao lado da Glória, ao lado um pouco da, sei lá, de Santa Tereza, saindo ali da Lapa, daquela região toda, do Rio de Janeiro, aquela onde gera a Boemia, Boemia Carioca, parte, tudo é lugar de convivência, da Boemia Carioca, então, o que eu falei aqui, eu não falei errado não, cidadão, você que está errado, você que não sabe observar as coisas, então, o Cortiço, não é só a casca da planta lá, é uma derivação, quando, e foi chamado pelos portugueses, aqui outros talvez, na América, qualquer criação de abelha, que os índios possuíam, que não era em estrutura cerâmica, como foi que aconteceu com os, Incas, os Astecas, os Incas, mas os Maios também, mas principalmente, os Astecas, que eram os mais, era a civilização aqui da América, dita a mais avançada, que tem maior domínio de tecnologias, quando chegaram, invasão europeia, tem que dizer, invasão, também tem um descendência europeia, mas tem que entender, então, isso é o que fique claro, dito, é Cortiço e afins, e o Cortiço é uma palavra, eu não falei tolice não, porque eu tenho os pés no chão, porque eu dou um passo, o tamanho das minhas pernas, diferente de muita gente aí, que fica falando só, que é comportamento de rebanho, então, fui buscar, até a pesquisa, olha a pesquisa, estude, se aproprie, como disse, é muito dito pelos pedagogos, se apondere com os conhecimentos, para poder criticar, faça crítica fundamentada, não tem crítica, não faça, porque quando eu faço uma crítica, eu tenho argumentos, mais do que suficientes, para fazer aquela crítica, isso é em tudo, e se eu chegar aos 58 anos, se eu faço isso, é porque eu fui muito crítico, e continuarei sendo crítico, não só sou crítico, fui, sou, e serei crítico, até o final da minha vida, crítica é uma coisa natural, faz parte, eu não tenho problema, em receber crítica, agora, fundamenta, seja preciso, não faça só por fazer, não faça só porque alguém disse, não, até porque, como eu digo, um monte de pé inchado, o pai perguntou, se o pé inchado, é quem bebeu muito cachaça, não, em tese aí, ele está com, é demaciado, ele está com retenção de líquido, em parte do corpo, principalmente membros inferiores, pode também, ser na, na parte abdominal, mas o fato é que, é, pé inchado, chamou isso aqui, de baú, mal feito, de caixote, e de cortiço, pode ser, um caixote é um cortiço, também pode ser um cortiço, pela definição do que existe nos dicionários, mundo afora, beleza, então, não é bronca com ninguém, é para dizer, quando eu estou falando, eu estou, sim, fundamentado, claro que, conceitos, normas, elas podem mudar, a evolução das coisas, do conhecimento, das pessoas, dos achados, que é encontrado, do aprimoramento, é o dia a dia, o mundo é assim, mas cortiço, vem daí de onde eu falei.